A gente tem uma coisa esperada aqui, que a gente abriu nossas perguntas para os nossos seguidores do Instagram. E nós temos uma coisa muito especial. Gente, morcegos, ratazanas, baratinhas e companhia, chegou a hora da feitiçaria! A gente mandou o seu caldeirão, que a minha produção foi lá no seu estúdio buscar. A gente mandou para a fábrica do Nino para diminuir as coisas. Olha, ficou assim? Ficou desse tamanzinho. Meu Deus, que lindo! O caldeirãozinho aqui tem várias perguntinhas. Ixi, Maria! E é para pegar? É! Essas perguntinhas são as pessoas da internet que mandaram para a gente. Quer começar honrando o nosso primeiro convidado? Eu faço a pergunta? Quer que eu faça? Pode fazer. Você acha que o castelo funcionaria para a geração de crianças de hoje? Pergunta interessante. Também achei complexa. Não sei, não tenho noção. Porque a criança de hoje já está com tanta coisa na cabeça. Tanta informação. Games. Talvez se a gente encontrasse uma maneira, talvez não sendo o castelo, ou outra coisa, ou outro ambiente. Tudo isso é possível. Depende do que for pensado para isso. Acho que é possível. Você acha que é possível? Porque o Harry Potter está aí há quanto tempo, o Harry Potter? É verdade. Não é? Ele pode voltar e vai fazer sucesso. E o castelo também está aí há quanto tempo. Pois é. E ainda é referência para outras gerações. Exatamente. É só uma questão de saber mexer. Atualizar no quesito mais tecnológico, talvez? Exatamente. Pode ser. Mas você acha que, de repente, com menos tecnologia digital, no sentido chroma key, essa parte, e mais no celular, uma coisa mais atual nesse sentido? Atualizar, né? Atualizar. Não precisar tanto de coisa digital, eu digo, no pós-produção. Porque o castelo, o legal do castelo é que era todo orgânico, né? Não tinha uma coisinha que era de mentirinha. Era tudo real. Tudo real. Palpável. E aí, nessa geração agora, que é tudo da internet, até as fotos são digitais. As pessoas não pegam mais em fotos. Imagine agora, no cenário, a gente imagina um cenário e fala, ah, e esse boneco? Não é um boneco, era um personagem. É, um personagem, com um cara lá, caindo assim, fazendo... Exato. E é a verdade cênica que prevalecia, né? Então, acredito que se tivesse uma verdade cênica hoje em dia, talvez... Não, eu acho que daria, sim. Daria. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí, até a próxima.